Olá amigos da nossa TV Assembleia, você que nos acompanha diariamente aqui direto do Parlamento Mato Grossense sabe que os trabalhos continuam aqui nessa Casa de Leis, mesmo nesse momento de pandemia do Covid-19. As sessões ordinárias e extraordinárias estão acontecendo parte presidencial, como vocês podem ver aqui, e parte virtual, com a participação de todos os deputados. Os assuntos que estão pautando essas sessões, na verdade, a grande maioria é relacionada à questão da pandemia e não podia ser diferente. Hoje, por exemplo, numa sessão muito movimentada, um dos projetos que está tramitando aqui na Casa, relacionado à questão de descontos para as mensalidades da rede particular de ensino, as escolas particulares, e está sendo pleiteado, através desse projeto, um desconto para os pais, para aquelas pessoas, nas mensalidades referentes à questão desse momento difícil que todos passam. O projeto causou muita polêmica, foi colocado aí pela deputada Janaína, já houve uma primeira votação, onde muitas emendas foram colocadas. E nós conversamos com os parlamentares a respeito desse projeto. É simples, tem que ter desconto. Eles estão tentando, no meu ponto de vista, não quero jogar e colocar ninguém contra ninguém. Estão confundindo uma simples palavrinha que chega assim, ó, flexibilidade. Flexibilidade não é desconto. Flexibilidade, sabe o que é desconto? É um adiamento, estão jogando lá para frente. E nós não queremos isso, nós queremos, claro, queremos desconto. E um desconto de 5%, dá licença. Isso não tem cabimento a 5%. Hoje, qualquer lugar que você vai... Por exemplo, tem os aluguéis que estão baixando até 20%, 30% no shopping e tantos outros lugares. Tem o comércio hoje que estão fazendo alocação com desconto. E agora? Será que não está na hora de todos nós nos ajudar? Tem criança que fica integral, que tinha alimentação. Não está tendo. Não está gastando com energia, não está gastando com uma limpeza. Então, veja bem, não podemos prejudicar as instituições. Mas tem que chegar num demorador comum que seja bom para os pais de alunos e para a escola também. Por outro lado, as escolas também têm colocado que eles são, em Mato Grosso, 50 mil professores e funcionários dessas escolas. E um desconto, se a gente não conversar direito e chegar em que nível nós podemos dar esse desconto, se podemos dar ou uma flexibilização, nós podemos causar também um desemprego muito grande nessa área. E depois as escolas não podem voltar mais e nós vamos ter um problema com os nossos filhos, netos, em relação a isso. Então, é uma matéria polêmica. Praticamente o coronavírus está pautando aqui as sessões aqui no plenário, nas comissões também permanentes, muitos projetos, mas nem por isso outros projetos estão sendo discutidos aqui, inclusive com muita polêmica. O senhor tem um interessante com relação à questão das licitações no âmbito do pronto-socorro. O que o senhor falasse para a gente de que se trata e como é que está o andamento? Na verdade, agora, neste momento de pandemia, eu acho que é o momento que o poder público tem que voltar as atenções agora, principalmente para as áreas da saúde. Então, o que é que nós estamos fazendo? Neste momento agora, nós estamos literalmente arregaçando as mangas e indo para dentro dos hospitais e fiscalizando as estruturas, verificando em loco se existem lá os equipamentos necessários, se existem lá os EPIs necessários, se existem as estruturas adequadas para aqueles profissionais trabalharem. Fizemos, nesta semana, uma vistoria no pronto-socorro municipal e atestamos lá que está um verdadeiro caos. São colchões rasgados, são goteiras, são banheiros quebrados, ou seja, os médicos e profissionais da saúde, inclusive os profissionais da limpeza que lá estão também, estão correndo risco. E quando eles estão correndo risco, as famílias deles estão correndo risco. E as famílias deles correndo risco, a sociedade está correndo risco. Então nós precisamos dar uma atenção especial e verificar agora em loco os hospitais e também olhar ponto a ponto essas dispensas de licitações que muitos gestores se aproveitam deste momento agora para fazer verdadeiras devastas com o Poder Público. Outras informações você confere nos nossos boletins Narbal Guerreiro para o AL Informa.